Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje passeando aí de XF480 DAF, o DAF prata da Transportes Grau Eu e meu parceiro aqui que eu já vou falar pra vocês, eu vou falar quem é na sequência do vídeo Vem comigo e vamos lá Fala galerinha, então sejam bem-vindos a mais uma vez nossos vídeos, vídeos aí que estão saindo meio demorado né Galera que nos acompanha aí, tá nos cobrando bastante vídeo, bastante coisa nova aí galera, muita coisa acontecendo Na sequência aí vocês vão saber um pouquinho, mas hoje estamos aqui passeando, eu tô passeando, eu tô de carona aqui Num DAF XF480, o prata da Transportes Grau, o único caminhão prata que a Transportes Grau tem, o conjunto todo né É um conjunto comemorativo dos 55 anos da Transportes Grau E hoje convidei um parceria aí pra gente sair a dar uma volta E aí estamos dando uma voltinha aqui na região de Coronel Freitas, cidade de Coronel Freitas, estamos subindo a serra agora Vou mostrar pra vocês então aqui o Adelino Prazer aí galerinha Esse aí é o careca mais careca de todos da Transportes Grau Eu sou careca mas tenho barba né, ele não tem barba então ele é mais careca que eu E aí galera, então saímos dar uma volta aí, dar uma treinada aqui no XF480 Por quê? Vamos contar umas novidades pra vocês aí O Adelino aqui, o Adelino, ele a partir de agora vai ser o novo instrutor da Transportes Grau Então a gente tá saindo aqui, tô passando uma parte de conhecimento meu que eu tenho sobre o DAF Passando pra ele né, colocando em prática, como eu digo pra ele, tenho falado bastante pra ele O instrutor não basta só saber teoria, o instrutor tem que saber na prática Tem que ir lá e mostrar que realmente dá pra fazer aquilo que a gente tá instruindo o motorista a fazer E aí, por esse motivo a gente sai pra estrada, pega o caminhão, anda né, tira todas as dúvidas As falhas que a gente comete como instrutor a gente tenta corrigir Pra que isso, a hora que a gente for instruir um motorista, não ter esses erros Então são coisas importantíssimas aí pra um bom instrutor E o Adelino então tá começando nessa tarefa aí de ser instrutor a partir de agora O Adelino, ele começou como motorista da Transportes Grau já há alguns anos atrás aí O Adelino, pra quem não sabe, foi motorista de ônibus durante muitos anos Trabalhou nos articulados, trabalhou em ônibus de turismo Conhecia bastante sobre ônibus Depois veio pra Transportes Grau, começou a trabalhar com carreta né E aí trabalhou como motorista durante um tempo E depois foi convocado a trabalhar internamente na nossa equipe, lá na equipe de gestão O Adelino veio, foi trabalhar com a parte de acerto de contas dos motoristas Depois foi promovido a entrar pra nossa sala Inclusive a sala que eu e o Paulo lá na parte de gestão de motorista trabalhamos E ele começou a fazer a parte de folga e férias de motorista Então os motoristas todos entram em contato com ele pra agendar folga, férias e tudo mais E aí, agora surgiu a vaga pra instrutor E aí o Adelino mais uma vez foi convocado a trocar de função novamente Tava meio apreensivo no começo aí pra passar pra instrutor Bastante informação, bastante conhecimento Mas me disponibilizei a ajudar ele O que puder, estar sempre ajudando ele, vou estar E ele é um cara parceria nosso, que tá sempre junto com nós lá Então nada mais justo do que ele ter esse up na profissão Já que ele trabalha com caminhão E estar tendo esses conhecimentos aí como instrutor agora Então assim galera, deixa eu virar a tela aqui um pouquinho Só pra vocês verem um pouquinho da paisagem Então vou continuar contando aqui pra vocês Deixa eu agora, agora dá pra ver Agora pessoal, aqui a gente vai passar essa ponte Vai quebrar pra direita, esquerda E vai ter a subida da serra Aí começa a subir a serra, tá? Aqui pra quem não conhece aqui Quem vai, sai de Chapecó pra Coronel Freitas Pra cidade de Coronel Freitas Aqui tá descendo, na verdade aqui ó Descendo o sentido Coronel Freitas Agora nós estamos indo ao contrário De Coronel Freitas subindo o sentido Chapecó Olha que lugar lindo aqui galera A gente tá andando no caminhão aqui Do Alex Sando O Alex foi pra casa hoje Ele é de Chapecó mesmo Deixou o caminhão lá Aproveitou pra pegar o caminhão dele Então aqui tem os pertences dele aí Tem um ursinho aqui Não sei porque o Alex anda com esse ursinho aqui Os bonés, enfim Esse ursinho deve ser da esposa dele né Não acredito que seja dele Mas beleza, um emude E aí tá o Adelino aí ó Na condução da máquina Deixa eu mostrar pra vocês aqui O painel do caminhão Você já conhece né galera Já mostrei tantas vezes o DAF pra vocês Mas tá aí ó 1.100 giros Subindo só no torque Não na marcha Estamos com 25 mil quilos galera 25 Olha lá, fazendo 0,6 de consumo na subida Então Topzera Aí o Adelino aí na Na condução da nave Galerinha Deixa eu contar pra vocês Eu acho que eu deveria virar a tela pra mim novamente Será? Pra contar isso Vou virar novamente Pera aí Vamos lá galera Então eu vou contar pra vocês a novidade Por que que o Adelino tá passando a ser instrutor da Transportes Grau Pois é galera É... Eu estou me despedindo da Transportes Grau Após alguns anos de empresa Tô começando uma nova jornada E aí a gente recebeu uma proposta de uma outra empresa Vocês vão saber na sequência Eu vou mostrar pra vocês através dos vídeos também Mas nesse momento eu deixo meio em stand-by E aí um dos motivos de eu estar fazendo pouco vídeo É isso aí Eu tava numa transição Num momento aí de transição E aí a gente acaba Tentando focar de um lado Se focar de todos os lados aí complica Então Eu tô indo pra uma outra empresa Tô começando uma nova jornada Mas eu queria deixar alguém especial no meu lugar E aí Tá aí o careca Mais careca de todos Pra ficar no meu lugar Tá? E aí galera Então na sequência dos vídeos No próximo vídeo Eu vou estar falando pra vocês Pra onde que eu tô indo O que que eu tô fazendo Qual a minha função Vai ser nessa outra empresa Que não é exatamente O que eu faço na Transportes Grau É um novo momento Uma nova tarefa Um novo desafio E vocês aí do outro lado Vão estar conhecendo e sabendo tudo Beleza? Deixa eu virar a tela aqui Pra gente continuar o vídeo Pra mostrar aqui Poucas imagens né também Então tamo a isso galerinha Subindo Olha aí o Adelino Já tá até fazendo a ultrapassagem As caminhãozinhas de pedra aí De Brita Aqui tem uma empresa de Brita Aqui atrás E sendo que nós estamos No torque do caminhão É Galerinha Só deixa eu olhar Mostrar pra vocês Olha lá 0,6 Claro que ele tá variando Porque estamos subindo em curva ainda Mas ali ó 1.100 giros Só no torque do caminhão Eu vou fazer uns vídeos agora Na sequência galera Esse eu quero fazer Falando pra vocês sobre torque O que que é torque O que que é torque O que que produz um torque Como que funciona o torque Né? Pra algumas pessoas Entenderem um pouco mais Tem muita gente Que confunde torque Com faixa verde Do caminhão Que não tem nada A ver uma coisa com a outra Tá? Então eu vou tá fazendo uns vídeos Explicando o que que é torque Né? Pra não confundir com faixa verde E tudo mais Mas voltando ao assunto Galerinha Voltando ao assunto Deixa eu primeiro Vamos mostrar as galinhas Aqui primeiro Deixa eu mostrar Aqui tem cheio de galinha Tá? Então vamos lá Voltando ao assunto Né? É... Vamos falar com o Adelino Aqui Vamos perguntar pra ele O que que ele tá achando Do desafio Né? Então Adelino Fala pra nós Amigo Bastante desafio Novos Né? Que a gente tá aí Pra aprender Cada vez mais Né? O Transportes Grau É uma empresa Que fornece bastante É... Como eu posso dizer Eles vão fornecer Pra mim Bastante cursos Que eu posso me especializar Pra trazer melhor Condução Pro pessoal Na estrada Nas conduções Econômicas Né? E agradecendo Sempre essa oportunidade A ajuda do Jardim Em toda Em toda a trajetória Dele Acompanhei ele No tempo que ele tá No Transportes Grau Sempre trazendo O melhor resultado Pro pessoal E Hoje Tudo o que eu aprendi E que eu sei fazer Tá aí na mão Desse Desse cara aí Rodrigo Jardim Bicho é dora Sabe o que faz No volante mesmo A A direção dele Mesmo É 100% 10 Eu tenho muito ainda Que aprender Com esse grande amigo É isso aí Olha só galera As palavras aí Então assim Deixa eu até virar Novamente Pra mim Então assim Fico lusonjado Escutar a palavra Do Adelino O Adelino aí Há um tempo atrás Começou Quando ele passou Pegou Na época ele trabalhava Em FH Depois ele pegou Um DAF Desses aqui Zero na época E aí eu tive o privilégio De passar O meu conhecimento Pra ele E eu lembro Como se fosse hoje Que o Adelino Era um cara Muito detalhista Eu passei os dados Pra ele Tudo que eu precisava Que ele fazia Ele viajou Eu não lembro Até pra onde Tu lembra Pra onde foi A Curitiba A Curitiba E eu lembro E eu lembro Que ele chegou Quem vai pegar Quem vai pegar o setor É a empresa Transportes Grau É os diretores Da empresa Mas a gente sabe Daquela sugestão Vai lá e sugere Eu gostaria Eu acho que esse cara Aqui tem um talento Tem um momento É um cara legal Ele entende Ele conhece Ele é esforçado Às vezes tu não precisa Tem que conhecer tanto Mas se tu é esforçado Certamente você vai chegar A um momento legal Vai chegar Ao objetivo Pelo esforço E aí foi o que a gente Comentou lá Na época A gente Na época Umas semanas atrás Agora Eu e mais alguns colegas A gente foi lá E deu o nome Que pra nós Seria legal Que seria o Adelino E tá aí O Adelino esforçado Detalhista Isso é importante Ser detalhista Instrutor é ser detalhista É achar O pontinho Aquilo ali Aquele detalhezinho Pode fazer uma diferença Lá na frente Então ser detalhista Eu tenho falado pra ele sempre Cara Treina no caminhão Treina Porque falar Qualquer um fala Tem muita gente aí Dando treinamento Que fala 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 Mas entra dentro de um caminhão Raramente sabe fazer Colocar aquilo em prática Então nós Temos que Falar E fazer Mostrar realmente Que a gente faz Até melhor do que a gente fala E esse eu acho que Fica como exemplo aqui Eu já tive outros exemplos Falando essas mesmas palavras E hoje eu passo pra Adelino Da mesma forma O exemplo é nós mesmos Nós Colocar na prática Mostrar na prática Que realmente dá certo A teoria Teoria é fácil Quero ver na prática E é isso aí galerinha Mais um vídeo pra vocês Deixa eu fazer vocês despedindo Um abraço aí galerinha Tudo de bom E que Contem com nós aí Com o nosso amigo Jardim Que ele sempre está passando Boas instruções Pra vocês aí E é isso aí galerinha Mais um vídeo pra vocês Diretamente de Coronel Freitas Para Chapecó Né Diretamente do DAF XF 480 Né 2022 Esse aqui E é isso aí Meu muito obrigado Talvez seja O meu Último vídeo Dentro do caminhão Da Transportes Grau Não sei ainda Talvez Acredito que seja Um dos últimos vídeos Mas Um abração a todos Em breve a gente se vê Em um outro momento Em uma outra história Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar E fui